Senhoras e senhores, o confessário é reto, ok? O caminho reto é de absterro, só que nesse reto não valerão promoverados. Não segurem as traves, não ocorre o corpo baixo, e como mandar parar, para parar se desatou. Eu vou mandar parar, para o que eu preciso do fogo no meu treino, ok? Não conegue faltas, mas eu não fico da ponte. Cumprimentem, gente. Deus do céu. Coloque os dois números. Coloque o seu contador com o galo. Agora é que o primeiro que vai trabalhar. Antes era só jiu-jitsu e box. Agora é pau. Agora foram três rounds de cinco minutos cada, com um minuto internal. Vale sobe, vale chute, vale derrubar, vale pro chão, só não vale cotovelada. E golpe baixo. A corrada é o que vai comer alta. A gritaria tá liberada. 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 O que é isso? 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 O que é isso?